Ei! É a vizinha! Olha o homem da pisadinha no crel! Focadinha, 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 ai o Tavinha! Crel! Focadinha, 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 ai o Tavinha! Crel! Que legal! Ei! Eita, sui que bom, viu? Eita, nega, maluco, eita, nega, safada É crel no balanço, é crel na jogada Eita, nega, maluco, eita, nega, safada É crel no balanço, é crel na jogada Vou te pegar no crel, você vai ficar na minha Presa em minha teia, cançando a pisadinha Vou te pegar no crel, você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, mesa, safadinha Focadinha, 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 ai o Tavinha! Crel! Focadinha, 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 ai o Tavinha! Crel! E é no crel, crel, crel Vou pegar minha vizinha Na sala do banheiro, no quarto, na cozinha É no crel, crel, crel Ela vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, mesa, safadinha É no crel, crel, crel Vou pegar minha vizinha Na sala do banheiro, no quarto, na cozinha É no creu, 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 ela vai ficar na minha Nós vamos quebrar, vai, safadinha É malandro, hein? É déjà vu, mamãe Aqui é diferente Ita nega, maluca, ita nega, safada É creu no balanço, é creu na jogada Ita nega, maluca, ita nega, safada É creu no balanço, é creu na jogada Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha Presa em minha teia, dançando a pisadinha Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha Presa em minha teia, dançando a pisadinha Percadinha, 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 anho da vinha Creu Percadinha, 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 anho da vinha Creu E é no creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto ou na cozinha É no creu, creu, creu Ela vai ficar na minha Nós vamos comprar a cama, a mesa, a sapatinha É no creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto ou na cozinha É no creu, creu, creu